Fala galera, o que que está falando é TIG, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de brecha de dois inscritos galera, e esse galera me deixa a vocês se inscrever no canal, deixa o like pra vocês aí, compartilha em redes sociais galera, divulga seus amigos, galera no último vídeo a gente foi muito bem aí pelo campeonato carioca que fizemos aí nossa pré temporada ali contra o Barcelona e contra a equipe do Troias aí da França, mas aqui a gente só conseguiu uma vitória aqui no campeonato aqui carioca que é aqui a Taça Guanabara, para tentar ganhar, tentar chegar aqui nesses duas vagas aqui, para ir para essa semifinal dessa Taça Guanabara, então bora ver com os jogos, a gente vai jogar aqui contra a equipe do Flamengo, depois vem a equipe do Cabo France, depois vem aqui a equipe do Macaé e por último conta não é, a Chapecoense não é carioca, então a gente vai ter outros jogos aí, quando terminar aqui a Taça Guanabara, então bora para o jogo ali ó, contra a equipe do Flamengo, vai ser fora de caso, jogo difícil eu vou estar aqui no 4-4-2 ofensivo, bora ver se ele não consegue essa vitória do P1-2, deixa eu ver, posso fazer alguma mudança vou mudar aqui ó, vou descer aqui de lado, deixa eu ver mais, eu acho que é só essa mudança aí contra ali a equipe do Flamengo, vamos que vamos aí para esse primeiro tempo, vou deixar, é vou deixar assim de azul vou deixar aqui pelas laterais e isso galera, vamo que vamos ali contra a equipe ali do Flamengo ali ó, 0x0 por enquanto, pode ser um golpe para a gente ó 0x0 por enquanto, então vamos dizer bem, 0x0 ali no primeiro tempo contra a equipe do Flamengo deixa eu ver nossa, então é, a gente só deu um chute a menos ali que eles, 4x8, dá o jogo equilibrado aí nesse primeiro tempo, deixa eu ver, a gente não está cansado, então bora para o segundo tempo nossa, 1x0 ali para a equipe do Flamengo espere o 2x0 ali com o Leandro Domingo, vamos para fazer uma mudança aqui no ataque, vou botar aqui ó, Fernando de Lazara aqui no time e deu uma bocada, mas se olha ó, deixa eu ver eu acho que é só essa mudança, é só essa mudança nossa, o Dora Teres ali, está um pouco cansado mas eu acho que dá para jogar mais um pico vela, vamos que vamos aí para o Sérgio do jogo, 2x0 ali para a equipe nossa, 3x0 ali Vinicius Juno, faz um golzinho e a gente perde ali para a equipe do Flamengo a Fernando de Lazara faz um golzinho ali no finalzinho do jogo, bora pegar agora a equipe do Cabo Friense pela Taça Guanabara e pelo Clube Anato Carioca a gente está aqui ó, em 4º colocado ali só com 3 pontos bora ganhar e torcer para o Flamengo perder esse próximo joguinho para a gente entrar e entrar nesse segundo colocado ali, bora pegar aqui ó vou deixar essa mesma informação a gente jogou fora de casa contra o Flamengo acho que foi bem ó, vou tirar aqui esse Vitor Santos e vou botar também aqui esse Fernando de Lazara aqui no lugar aqui de Manuel Oliveira, eu acho que é só essa 2 em mudança, deixa eu ver, vou botar aqui é, vou levar esse Daniel aqui como opção e Igor Matos, Igor Matos não sei se eu coloquei de titular não, vou deixar ele no banco nesse jogo bora ali contra a equipe do Cabo Friense ali fora de casa do jogo, pelas laterais ainda e esse é o Galafunk e vamos ali contra a equipe do Cabo Friense fora de casa é um jogo para nós esse que era um jogo para a gente ganhar a gente começa ali levando um gol e a gente consegue virar o jogo aí nesse primeiro tempo deixa eu ver qual a gente tem 11 chutes contra 3 da equipe deles está ali com 69% de pós-bola contra 31 deles a gente está bem no jogo então bora aí para esse segundo tempo 2 a 1 nós conseguimos empate ali logo em seguida para fazer um dança vou tirar aqui no ataque vou botar aqui ó Abelardo Jr. e eu acho que é só essa mudança nossa está muito cansada aqui no nosso lateral eu não trouxe outro lateral aqui para colocar no Gattis não sei se Vitor Santos mas é titular então não tem muito vou botar ele aqui então eu errei e não trazer outro jogador mas bora botar ele ali pronto, vamos que vamos ali para a equipe do jogo 2 a 2 ali contra o Cabo Friense a gente está jogando mal a gente consegue ali a vitória nossa conseguiu empate novamente não mais um vai empatar de novo não a gente conseguiu a vitória ali 4 a 3 jogando ali contra a equipe do Cabo Friense a gente está levando um gol muito fácil bora pegar agora a equipe do Macaia para ver aqui ó a gente está ali em terceiro colocado ali com 6 pontos o Flamingo pega aqui a equipe do Fluminense para torcer para o Fluminense ganhar esse jogo para a gente tentar entrar nesse G2 ali ó bora pegar aqui deixa eu ver essa formação a gente está levando muito gol com essa formação bora botar no 4-4-2 para ver se a gente consegue não a gente vai jogar dentro de casa então vou deixar essa assim e deixa eu ver eu acho que é essa é a formação fã que vamos ali contra a equipe do Macaia deixa eu ver como posso fazer o combo desse aqui no time vamos mudar aqui no ataque vou botar aqui ó bota aí com o Matos aqui no time aqui ó vamos ver a equipe do Patrick e bota Fernandela Zeph Fernandela Zeph a tela vai ser uma ótima fase bora botar ela aqui no lugar de Manaleveria pronto esse é o time fã que vamos ali contra a equipe do Macaia jogando o time de casa com a nossa torcida fã que vamos ali contra a equipe do Macaia nossa começando muito bem olha 2 a 0 ali contra a equipe do Macaia ali bora ver se ele vai conseguir essa vitória bora mais um gozinho ali de Fernandela Zeph bora fazer uma mudança deixa eu ver ó nossa time tá cansado tá não vou deixar assim fã que vamos para esse segundo tempo 3 a 0 contra o Macaia foi expulsa ali um jogador deles bora fazer uma mudança igual o ataque Nelson Coelho o ataque de lado com Vitor Santos no ataque tá bem então vou deixar assim vou deixar assim meu campo é não tem muito o que fazer não vou deixar assim fã que vamos para o mais tempo do jogo 3 a 0 ali contra o Macaia se a gente conseguiu uma boa vitória e o Flamengo perdeu o Flamengo perdeu ali bora ver se ele conseguiu a faga né então é bora logo aqui pular aqui e a gente vai ver se a gente conseguiu passar ou não bora pular como essa aqui eu acho que a gente conseguiu em bora não a gente não conseguiu a gente foi eliminado então a gente não conseguiu a faga bora botar aqui ó taça bora a gente não conseguiu passar quem passou foi o Flamengo e o Fluminense ok a gente ficou a linha de um terceiro colocado ali com 9 pontos eles eu acho que foi tipo um gol a gente sofreu mais gol que ele no campeonato a gente não conseguiu agora bora estrear aqui ó na taça rio contra a equipe do Vasco bora pegar a equipe deles ali deixa eu ver essa informação não foi muito boa não foi muito boa então vou deixar no 4-4-2 deixa eu ver vou deixar o combatedor aqui capitão ta certo e esse último bora ver se ele vai sair bem ali contra a equipe do Vasco vou botar aqui Fernandela 0 aqui é bom que vamos ali contra eles vou deixar pela lateral vou deixar aqui de vermelho e esse galera bom que vamos ali contra a equipe ali do Vasco 0 a 0 pro fundo gente começou bem ó Patrick ali faz 1 a 0 pô deixa eu ver aqui ó gente tá o jogo equilibrado 8x pra cada lado 55% bora contra 44 deles bora ver aqui ó nosso time não ta cansado estamos bem então bora pro segundo tempo bora pro segundo tempo 1 a 0 da 2 a 0 ali não sei nem quem foi que fez ali bora fica ó foi ricardo joni faz mais um golzinho pra gente bora tirar aqui o Patrick bora botar aqui o KT acionou o Truscao então bora botar aqui Abelardo júnior deixa eu ver mais não ta cansado aqui Vitor então bora tirá-lo vai dar aqui na sua goia vou dar aqui de lado com Vitor Santos e esse seu time galera fã que vão aparecer as tentas do jogo 2 a 0 ali contra a equipe muito fácil 3 a 0 ali entrou muito bem ali Abelardo júnior que a gente consegue a vitória bora ver aqui ó a gente começa com vitória aqui na taça rio bora ver se ele consegue agora fica ali em segundo colocado aí no campeonato bora ver se ele consegue para essa semifinal aqui e quem sabe para essa final também e para a gente chegar aqui na fase final do campeonato então é isso aí é galera fui dar uma olhadinha ali no tempo o tempo ta razoável então bora fazer aqui o jogo também contra a equipa aí do Tigre tá pra gente fazer esse jogo então eu vou deixar essa minha informação a gente foi bem com esse time então bora ali ó vou levar aqui só mais um deixa eu ver ó esse lateral aqui Gabriel aqui Nelson Correa e vou botar deixa eu ver esse Hugo Matos aqui como opção pra não deixar não sei não sei Bela Júnior entrou bem no jogo então vou deixar ali mesmo bora aí para esse primeiro tempo ali contra a equipe do Tigre e isso galera fomos aqui contra a equipe do Tigre do Brasil ali ó 0x0 por enquanto a gente ó tem um penalti aqui pra gente bora botar aqui Patrick Patrick é ó botar aqui Patrick Campos bora ver se ele pode fazer aqui 1x0 pra gente nesse primeiro tempo Patrick Campos mandou a bomba eeeeeee perfeito tá lá dentro gol do Intervila ali 1x0 ali contra a equipe do Tigre bora ver se ele consegue essa vitória aqui porque a gente vem mal a gente não foi bem na taça Guanabara bora ver na taça aí deixa eu ver aqui ó ainda bem então bora pro segundo tempo a gente tem um 9x6 estamos ali com 56% pós bola contra 44 deles bora pro segundo tempo 1x0 ali pra gente com um gol de pênalti bora fazer uma mudança e a 2x0 ali com um gol de Fernando e a 2x0 ali bora botar aqui a Belardo Júnior e vou tirar aqui esse Vitor bora botar aqui esse Gabriel pronto vamos aqui vamos pro restante do jogo 2x0 é a 3x0 ali entrou bem ali a Belardo Júnior fez o gol pra gente e a gente faz mais uma vitória aí 3x0 contra a equipe do Tigre a gente está aqui ó na liderança ali com 6 pontos o Fluminense está ali na vice-liderança ali com 4 então é isso galera no próximo vídeo aí bora pegar a equipe do Botafogo aí eles estão brigando ali ó para entrar no G2 mas a gente está aqui brigando para permanecer na liderança então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera e até o próximo vídeo fui e que Quebec a gente tá aqui que velho agora coconut faz as cada uh